Olá, criançada! Olá, pessoal! Olá, turminha do YouTube! Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio de 2023. Eu sou o Lucas Caio e vou apresentar essa coleção aí, que é a Homem-Aranha, através do Aranhaverso, que é a nova coleção do King Jr. Ela começou ontem, dia 17, quarta-feira, e a coleção completa tem seis brindes de papel e três copos, que eu já vou apresentar aí. Então, vamos lá! Mas antes de apresentar essa coleção, não esqueçam de deixar o like aí, aperta no símbolo do joinha. Não esqueçam de deixar seus comentários aí embaixo, tá bom? Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Você que é novo no meu canal, chegou agora, não esqueça de se inscrever e clicar no sininho. E aproveita e me segue lá no Instagram, lucascaio.mc. Bom, vamos começar aqui pelas coroas, né? Olha, ó. O Burger King tá dando essa coroa aqui. Fica lá pra você pegar, ó. Tá? Tem esse modelo, tem esse aqui, ó. Tá? E tem... São três modelos, e tem esse aqui, ó. Tá? E os brindes, eu já deixei montado, porque senão ia demorar muito. Isso aqui demora muito, né? Eles... Vem assim, ó. Nesse envelope, aí, ó. Tá? Vou mostrar só um, porque são todos iguais, tá? Se der tempo, eu abro aqui e monto um, se não ficar muito demorado, né? Então, vamos começar aqui pelos copos. Aqui, ó. São três copos. Os copos aqui, ó. É... Assim como as coroas, né? Então, nós temos esse primeiro aqui, ó. Tá? Deixa eu abrir aqui, ó. Esses copos aqui devem ser de 450 ml, né? A tampa malhada, e tal. Vou deixar aqui, mostrar o próximo copo. Eu já vou falar o preço. O copo a bulso, custa 18,90. Tá bom? Ó. Também, ó. Tem uma tampa maleável. E compensa mais comprar ele no combo, né? Por esse preço aí. Já vou falar os preços dos brindes. Tá? Fiquem aí até o final. Esse aí aqui é o outro copo aqui, ó. Já, já vou passar o preço do combo. O combo com o brinde, com o copo, com os dois juntos. Tá? Fiquem aí até o final. Bom. Mostrado os copos que fazem parte aí do King Jor e do combo lá do Aranha Versa. Agora vamos começar aqui, apresentar a coleção de papel, que é... Tá todo mundo reclamando, né? Vamos lá. Eles têm uma ordem. Eu vou apresentar na ordem do Burger King. Eu anotei aqui atrás, ó. Número 1, porque tá lá no cardápio, no guia de coleção deles, tá? Então por isso que tá nessa ordem. Eu vou apresentar nessa ordem aqui. Número 1 é esse aqui, ó. Até porque eles não têm nome, não têm identificação nenhuma. Identificação nenhuma, né? Então, tá? É por número mesmo. Fiquem aí até o final, que eu vou falar dos preços. Vou mostrar como que ele vem, ó. Como é que monta. Aqui dentro tem um aranha, aqui, ó. Vocês já sabem, eles vêm todos desmontados, né? E cada kit desse custa R$17,90. E no King Jr., R$23,90. Bem com esses... Esses aranhas aqui. Esses... Um boneco, né? Deixa aqui, ó. Então, eles custam avulso R$17,90. E no King Jr., R$23,90. Tá? Vamos para o número 2, aqui, ó. Esse aqui é o número 2. Aí você me pergunta, Lucas, dá pra comprar o brinde junto com o copo no King Jr.? Dá. Custa R$34,90. Tá bom? Que foi o que eu fiz. Olha aí. Isso aqui dá pra mostrar, ó. Você só monta essa parte aqui. Monta essa, monta essa. E depois encaixa os dois, aqui. Tá? Relógio aqui, ó. De papel, cartão. Tipo um Papercraft. Vem com dois personagens, aqui. Também. Né? Depois eu vou ver se dá tempo de eu postar o vídeo. Eu montando isso aqui. Pra fazer esse vídeo, eu montei e gravei. E depois eu vou postar, tá? Vamos para o kit número 3. Que é esse aqui, ó. O Burger King numerou desse jeito. Número 3. Ó. Então, todos eles vêm com um personagem, assim. Um ganchinho aqui. Que é pra você fazer isso aqui, ó. Ó. Tá? Pode ver que todos eles vêm com um ganchinho aqui, ó. Pra fazer isso. Esse aqui, ó. Esse aqui tá com um ganchinho. Eu esqueci de falar que é pra colocar aqui, ó. Olha aí. Olha aí. Né? E esse aqui, tem um ganchinho. Que é pra colocar aqui, ó. Tá? Então, vamos seguindo a ordem. Número 4 aqui, ó. Número 4 é esse roxo aqui, ó. Fácil, hein? Fácil de decorar. Aqui tá o outro, os dois, né? Ó, menina aí. Que eu falei. Todo. Cada kit vem com dois, né? Aqui um. E o outro tá aqui, ó. Já tá com... Aqui, ó. Já tá enganchado aqui, ó. E eu acabei desencaixando aqui sem querer. Tá? Ele desencaixa fácil. Então, tá aqui o 4. Deixar aqui. Vamos para o... Vamos apresentar o número 5, ó. Número 5 tá aqui. Ele é um vermelho, né? Um vinho. Bem vermelhão mesmo. Aqui, ó. Tem um braço aqui, né? Tipo... Esqueci o nome disso aqui. Ó, o boneco tá aqui, né? Esse aqui já tá querendo sair. Tá? Não tem segredo nenhum aqui. Deixa... Boneco, vamos deixar aqui, ó. Não ficou. E o último. Número 6, aqui, ó. Número 6, é esse prédio aqui, ó. É, os... Os brindes tem média de 13, 14, 15. Esse aqui, eu acho que tem uns 17, 18 aqui. Tá? Tudo 13, 14, 15 centímetros de altura aí. Esse aqui é o único que tem 17, ó. Pode ver que ele é o mais altinho, né? Olha aí. A montagem dele. Aqui, ó. Tá? É assim que monta aqui, ó. Ó. Tá? Então, tá aí, ó. Os bonecos. Vem o boneco aqui com gancho. Que eu falei, sempre vem um com gancho. Que é pra colocar aqui. Né? E o outro. O outro tá aqui, ó. Que eu já desmontei sem querer. Depois eu vou liberar o vídeo de eu montando isso aqui. Tudo isso aqui, né? Bom, tá apresentado aí. É... A coleção completa. Os copos. Tá? Copo custa 18,90. Vou deixar aqui, ó. O brinde custa 17,90. Aqui, ó. Vem assim. Novinho, lacrado. E o King Jr. Com o brinde. Mais o copo. 34,90. Isso pode variar de região pra região. Se a loja for franqueada. Se for loja da rede própria. Loja própria da rede e tal. Então, é mais ou menos isso o valor, tá? Não é... Estou falando que vai ser exato em todo o Brasil. Só pra vocês terem uma ideia. Sempre compensa comprar o brinde ou copo dentro do combo, né? Porque o copo sai 19, 18. O brinde sai 17, 18. E o kit tudo junto. Sai 23,90 com o brinde aqui, né? Que vem assim, lacrado, bonitinho pra você montar assim e tal. E se você não quiser o brinde porque ele é de papel. Você fala, ah, não quero isso. Você só pode... Você pode pegar o King Jr. com o copo. Vai dar 29, tá? É isso. É... Vamos ver como é que ele vem aqui. Ele vem assim, lacrado, ó. Deixa eu tirar o copo aqui e botar pra cá. Deixa eu ver se dá tempo de mostrar. Ó, vamos cortar um aqui, ó. Eu falei que se desse tempo eu ia mostrar, né? Vou abrir um aqui, novinho. E vem assim. Vem aqui. Acabou. O que que vem? Vem uma cartela de adesivos, né? Que eu esqueci de mostrar os outros. Vem aqui um manual, uma espécie de guia, né? Manual de instrução pra você montar, não montar errado. E aqui vem o Papercraft. Isso aqui, ó. Que é o... No caso, esse aqui é o número 1. Vem assim, todo assim, ó. Aí você destaca aqui, ó. Tá? Destaca tudo, dobra. Segue aí o guia de instrução. Vai ficar assim. Deixa eu ver. É... Tá dando 13 minutos. É, vai ficar muito longo pra mim montar isso aqui, né? Vai ficar longo. Então, eu prefiro usar o tempo e mostrar os adesivos aqui, que eu acabei esquecendo de mostrar, né? Pra vocês. Deixa eu ver se eu... Ó. Esse aí, eu... Então, vamos lá, pessoal. É... Esse kit aqui, que é o número 4, ó. Tá vendo? Vem com essa cartela aqui, ó. De adesivo. Cartela roxa. Mostrar bem rápido. Pra dar tempo. É... Essa cartela aqui, que é a número 2. Aqui, ó. Vem com essa cartela aqui, ó. Esse kit, né? Kit número 2, vem com essa cartela aqui, ó. Esse kit, que é o número 6, eu tô mostrando fora de ordem aí, que é... Que foi o jeito que eu peguei ali, né? Kit número 6. Esse kit aqui, que é o número 3, que é o verde, ó. Vem com essa cartela aqui. Esse kit aqui, que é o número 5, tá? Essa número... Essa... Essa duperação é do BK. Vem com essa cartela de adesivo, né? Que é o prédio vermelho lá. E o número 1, eu já mostrei, né? Então, tá aí, pessoal. Tá apresentada a coleção completa do BK desse mês de maio, tá? Que é Homem-Aranha Através do Aranha Versa, aqui, ó. Começou dia 17, ontem. Quarta-feira, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like aí, ó. Aperta aqui no simbolo do joinha. Não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Você que é novo no meu canal, chegou agora. Não esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber as notificações, tá bom? Porque todo mês eu trago esse tipo de conteúdo. E aproveita e me segue lá no meu Instagram, Lucas Caio MC. Tá bom? Até mais e tchau, tchau. Tchau. Tchau.